Agora a gente trata de um tema que infelizmente ainda acontece no nosso país, que é o trabalho análogo à escravidão. O governo federal tem tratado este tema com ações conjuntas do Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e Ministério Público. Hoje foram apresentados dados que mostram o resultado dessas ações. Confira aí na reportagem. Atividade forçada, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho. Em agosto, a Operação Resgate 3 levou à libertação de 532 trabalhadores da condição análoga à escravidão. Só em uma única propriedade rural, em Minas Gerais, 94 pessoas foram resgatadas. Não é possível que a gente continue tendo instituições, empresas, pessoas físicas que coloquem um ser humano, um próximo sujeito ao trabalho análogo à escravidão. Isso é uma agressão aos direitos humanos, isso é inaceitável. Nós precisamos dar um basta nisso. Ao todo, mais de 70 equipes de fiscalização participaram de inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Piauí e Maranhão lideram o ranking de estados com maior número de pessoas resgatadas. Entre as atividades econômicas com maior número de vítimas na área rural, estão o cultivo do café, o cultivo de alho e o cultivo de cebola e batata. Também foram resgatados 10 trabalhadores domésticos, 7 mulheres e 3 homens. As equipes flagraram ainda 26 crianças e adolescentes no trabalho infantil. Desses, 6 estavam em trabalho escravo. Pelo menos 74 resgatados na operação foram vítimas também de tráfico de pessoas. Até aqui, as verbas recisórias pagas aos trabalhadores libertados em agosto se aproximam dos 3 milhões de reais. Também foram pagos cerca de 2 milhões de reais a título de danos morais. Os empregadores flagrados mantendo trabalhadores em condições análogas à escravidão ainda estão sujeitos a ações trabalhistas e criminais e serão incluídos na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego. A fiscalização contou com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Só em agosto foram abertos 73 inquéritos policiais para apurar as irregularidades. Cada resgate de uma vítima, cada investigação bem-sucedida nos leva a um passo mais perto do mundo onde o trabalho forçado não existirá mais. Juntos podemos erradicar a escravidão moderna no Brasil. 2.077 pessoas foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão e 482 inquéritos estão em andamento em todo o país. No caso das pessoas libertadas, a preocupação do governo é fazer com que elas não sejam novamente vítimas do trabalho análogo à escravidão. Estamos provocando debate com os entes econômicos e sociais para fazer pactuação de responsabilidade, onde os setores econômicos assumem a responsabilidade de negociação junto com os sindicatos. Isso tem dado efeito positivo. É o tipo de situação que tem que ser enfrentada com muito rigor, não é, Ana? Com certeza, até chegar à reerradicação completa desse problema social, né?